Desde 2012, o juiz da vara de execuções penais alertava para a situação do hospital penitenciário. O hospital penitenciário, volta a alencar, na verdade tinha uma estrutura bem razoável, mas física. Não tinha equipe médica, não tinha nutricionistas, enfermeiros, havia apenas um médico clínico e um médico psiquiatra que iam apenas um dia por semana. Então as pessoas estavam lá mais como depositadas, um depósito humano, do que como pacientes tratados para voltar à sociedade. Com o acordo entre o governo do Estado, Poder Judiciário e Ministério Público, o hospital penitenciário foi extinto e os pacientes serão distribuídos na rede de saúde pública. Eles têm que serem redirecionados para os dispositivos da rede de atenção psicossocial, seja hospitalar em último caso, mais os centros de atenção psicossocial, retornar ao convívio familiar e eles ficam sendo assistidos como pacientes do SUS. No hospital penitenciário estavam internados 19 pacientes judiciários. Agora eles vão passar por reavaliação médica, mas já se sabe que 4 deles precisam continuar internados. Eles serão trazidos para o hospital Areolino de Abreu, que já atende 19 pacientes do sistema prisional. A gente já tem essas 4 vagas que o hospital penitenciário, o ex-hospital penitenciário necessita para esses 4 pacientes que precisam realmente de um tratamento médico para terem condição de irem embora, de voltarem para suas casas. Representantes das Secretarias de Justiça e Saúde e do Poder Judiciário se reuniram para decidir como será a assistência aos pacientes. Se chegou a esse entendimento, que é o que o Ministério da Saúde sempre quis, é o que é o moderno tratamento das pessoas, é o que tem o respaldo do Conselho Nacional de Justiça, porque vai permitir que essas pessoas possam ter o tratamento que necessitam. O prédio do antigo hospital passa a ser ocupado pela unidade de apoio prisional. Para receber alguns pacientes clínicos ainda, que necessitam se recuperar para depois retornar à unidade prisional de origem.